Deus está entregando nas tuas mãos agora a papelada de uma empresa. Escuta que eu vou só falar uma vez. E eu sou um dos profetas que Deus mais usa aqui no meio digital há anos. E não sou eu quem digo, e não é pra vanglória, não é pra o egocentrismo humano, mas é os testemunhos que engrandecem o nome de Deus. Mais de oito milhões de seguidores inúmeros, centenas de milhares de testemunhos e o seu será o próximo. Quando você entrou nessa revelação, eu via nas tuas mãos uma documentação. Essa documentação, ela estava reconhecida. E o Eterno dizia para mim, profeta, diga a ele, diga a ela que eu estou concretizando, eu estou realizando a promessa que eu fiz. O Senhor disse que faria e que te deixaria grande. Que o Senhor faria você ser cabeça e não cauda. Eu vou orar por você e vou liberar essa unção. Eu quero que você coloque o teu nome, independentemente de quem seja. Mas o Senhor, Ele vai te entregar algo grande. Ah, profeta, eu já tenho empresas, eu já sorri com Deus. Vai multiplicar, triplicar. Profeta, eu estou passando uma fase difícil. O Senhor está dizendo, eu vou começar a te honrar, vou restaurar a tua história. Eu vou orar por você. Você vai colocar o teu nome aqui, nós vamos orar e clamar a Deus pela tua vida. Você vai clicar no coraçãozinho abaixo, vai me seguir aqui para ouvir Deus falar todos os dias. Deus está entregando a tua empresa. O Senhor não me mostra qual fim específico essa empresa é. De qual área, de qual viés, mas eu via você. Você sendo o CEO. Eu via você sendo o chefe. Eu via você sendo o gerente, né? Que rebre a sai, colombi, rebre a súbia. E o nome do Deus de Israel sendo grande sobre a tua vida. O nome do Deus de Israel sendo grande sobre a tua história. Haverá uma alegria manifesta sobre a tua casa. Haverá uma alegria manifesta sobre os teus. E o que o Senhor fará, realizará. Será grande. E você terá condições de não só ajudar e abençoar pessoas ao teu redor. Mas pessoas que estão também um pouco mais distante. Deus te dará graça para alcançar o ferido, o abatido, o machucado. E nesse momento você tem que se lembrar que foi o Senhor que te honrou. Que foi o Senhor que lhe entregou para você ser semeador. Para você ser patrocinador do reino na terra. Calamandia ou brai que é suia. Eu estou liberando o acesso espiritual. Eu estou sincronizando a frequência da riqueza na tua vida agora em nome de Jesus. Toma posse. Amém. Amém.